Iiii! 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 Aaaaaaaah!!! Olha lá, Gilia! O que que está acontecendo lá? Vem! Vamos pro goto. Opa. Oinho foi! O que é isso? Vem aqui papai, vem aqui papai, vai estar com o seu nome, vem aqui papai. Tira a pete, tira a pete. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Isso, isso, isso. O que é a mãe de Adaziano? O que é a mãe de Adaziano? Tira a pete? Olha aqui. Olha aqui. Oi. Isso aqui é? Nossa. Vou deitando. Vamos arrumar então. Gente, deixa eu fazer isso aqui. Isso papai. Não, cravo. Não, não. É isso aí galera, meu domingo tá assim. Com a minha filhota. E aí, vocês tão fazendo curtinho de boa? Eu tô curtindo minha família. Bom galera, só lembrando esse som dele vlog aí. Talvez eu comece a fazer com a minha família. Tá. Ficando minha filhota aqui. Deixa eu ver. Aqui tá mamando. E... Aí sim. Olha aqui. Olha a princesa. Olha a princesa do papai. Essa é a charquinha. Filha do charque. Mano. Tá ligado. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like. Se não for inscrito, ainda se inscreve no canal. Galera, daqui a pouco tem o Free Fire. Tem live aí. Eu demoro pra começar porque eu espero essa princesinha aqui dormir. Aí eu começo a jogar com vocês. Beleza? Vou ficando por aqui galera. Valeu. Até daqui a pouco hein. Até daqui a pouco aqui no canal. Aqui com a live Free Fire. Se prepara aí galera. Carrega o celular já que a gente já vai jogar. Beleza? Valeu. É nóis. E fui.